É um deles, né? É claro que esse resume-se quase em tudo, né? Se você não errar, praticamente você consegue sair vencedor do jogo. Mas não errar em nenhum momento é quase que impossível. Nós temos que procurar errar o menos possível. E esperar que no nosso erro não aconteça nada de proveitoso pro time adversário. Agora, o nosso espírito tem que ser um espírito diferente. Então, estou procurando levar realmente jogadores que estão imbuídos de tirar o Botafogo dessa situação. E é com isso que a gente está pensando e em papel da Cicaba, pra gente conseguir nosso objetivo que é a vitória. Marcio, no último treino antes da viagem, você usou uma escalação diferente aí do último jogo do tricolor contra o Aldax. O que significa essas mudanças? O que você espera com esse tipo de alteração? Olha, a alteração que nós fizemos. O Augusto na lateral, vem treinando muito bem. E o Pituca nos dá uma condição orgânica no meio muito melhor. Jogador que tem realmente uma condição física boa, privilegiada. Jogador que faz pelo setor esquerdo. Então, a gente acrescenta com essa mudança, né? O Augusto, até pela situação assim, já não vem jogando em alguns jogos, está com uma pressão menor. E a gente pode trocar. Já visto que a gente tem trocado alguns jogadores no meio. E esses jogadores não têm surtido efeito, né? Então, a gente está tentando uma fórmula aí diferente pra que a gente possa ganhar. Tanto no gás, como em motivação. Marcelo, durante as últimas partidas e até nas coletivas, o discurso sempre é de que o Botafogo não vai cair e buscar motivar os jogadores. Nessa reta final, amanhã já pode acontecer uma definição caso o Botafogo não saia com uma vitória. O que falta falar pros jogadores pra que o Botafogo finalmente consiga sair dessa fase ruim, dessa situação e dessa possibilidade de rebaixamento? Olha, eu acho que não falta falar mais nada, né? Nós já tentamos de tudo. Falta é uma atitude diferente nossa. Pra que a gente possa colocar, ou melhor, deixar o Botafogo pelo menos num lugar que nós encontramos. Então, é essa atitude que a gente tem que ter lá. E pra isso precisamos de uma mentalidade diferente, um espírito diferente. Que as coisas não acontecem dessa forma. Acontece você acreditando, buscando, lutando, fazendo o máximo que você pode. E deixando a cargo disso tudo uma consequência de uma vitória. Bom, Márcio, a diretoria também vem trabalhando paralelo ao seu trabalho, né? Vem também buscando, se reuniu desde segunda-feira e houve uma mudança no comando do futebol. Novos diretores, novo espírito. E nós conhecemos quem tá capitaneando isso no caso do futebol do Esteves. Ele é um guerreiro. Ele é uma pessoa que tem o espírito de guerreiro dentro dele. Esse primeiro contato com esses novos diretores, você acha que também se instala dentro desses seus jogadores, esse espírito de guerra, Botafogo agora, ele tem que ir pra matar. Ele não pode mais vacilar. E esse espírito guerreiro, é isso que tem que ser inserido dentro desse grupo? Bem, eu acho que é o que eu falei. Tudo que for pra ajudar, vai ser bom. A gente espera isso, que venham pessoas pra nos ajudar, dar força, tudo. Mas, não que isso estivesse faltando da parte diretiva. Eu não posso reclamar de ninguém da parte diretiva. Eu tava excelente. O que tá faltando é nós mesmos. Eles não vão entrar lá pra jogar, chutar bola no gol, não vão. Nós é que precisamos ter uma atitude diferente e fazer isso, pelo amor do Botafogo. Marcio, a situação não está boa para o Botafogo, também não está boa para o 15, não está boa para a Agua Santa, não está boa para o Palmeiras. Isso também serve de motivação para os atletas, para que busquem a primeira vitória fora de casa nesse campeonato, um jogo contra o 15. Eu queria que você falasse um pouquinho do adversário. Com certeza, a gente sabe disso. Da mesma forma que nós estamos, o 15 também está, o Palmeiras também está. Você vê uma equipe grande, viu o jogo domingo. Domingo, você vê que os jogadores são muito diferentes do que vocês já viram. Por quê? Falta confiança. Pressão em cima, o cara não consegue render. Você vê jogadores fazendo cada jogada que falam, não é possível que esse jogador aí fez isso. Porque você já viu esse jogador em nível diferente. Mas futebol é confiança. E quando ela falta, praticamente falta tudo. E a gente tem que tentar, por isso, às vezes a gente troca alguns jogadores, coloca alguns jogadores que não estão sendo inseridos normalmente, para que talvez esses jogadores tenham uma condição diferente de confiança, que o outro já perdeu. Esse momento é isso. A gente tem que procurar, resgatar, achar dentro do grupo, que nós não podemos trocar mais nada, para que a gente possa descobrir uma saída. Márcio, a gente cita aí falta de motivação, ou até psicológico de alguns jogadores, de clubes já citados aí também. Se o salário está em dia, o jogador está ganhando bem, o que falta no jogador brasileiro para que caia nessa situação? Não, eu acho que não falta motivação. Falta é confiança para os jogadores. A partir do momento que os resultados não vêm, a crítica começa a bater mais forte, o jogador erra no jogo, ele perde essa confiança. E aí é muito mais simples você não se apresentar do que você sair para receber. E aí fica difícil, porque não é tênis. Se fosse só um, depende de você. Você está mal, vai perder, põe o outro. Mas não é. São 11, são 18. Você vê que às vezes a gente não perde com os 11 que estão iniciando a partida. Às vezes você faz uma substituição, o jogador não entra com essa condição. O jogo passado foi isso. Nós fizemos três substituições que não deram certo. Os jogadores entraram abaixo dos jogadores que saíram. Quer dizer, a gente estava precisando acrescentar um gás ali para os jogadores que já estavam um pouco cansados, até devido a um jogo desgastante contra o São Paulo. Chegada aqui em Ribeirão às 6 horas da manhã, na quinta-feira, para jogar no sábado. E as trocas foram piores. Então, isso é que, às vezes, por isso que eu falo, não são 11 que nós temos que vão ganhar o jogo. Às vezes são 18, 20, porque você precisa de todos ali. Marcio, só para fechar, em relação à confiança de torcida, né? A gente, lógico, no segundo semestre o Botafogo é diferente dos outros times, porque tem sim uma competição a ser disputada. Você é o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Como é que evitar esse rebaixamento do Campeonato Paulista, para que depois a sequência do trabalho não seja... Também tem uma desconfiança do lado do torcedor. É um momento difícil, né? A gente, agora, ficar falando muito, é difícil. Se eu tivesse todas as explicações, eu daria. Se eu pudesse fazer alguma coisa para que, realmente, nós estivéssemos já numa situação bem diferente, que a gente estivesse alegre aqui, conversando, se a gente ia classificar ou não, eu faria. Mas não depende só de mim. Nós temos um grupo e nós estamos confiantes que esse grupo que está indo para Piracicaba vai tirar o Botafogo dessa situação. É com essa confiança que a gente vai para lá.